Cruzeiro do Sul recebeu neste final de semana centenas de atletas vindo de várias regiões do Acre, outros do Amazonas e Rondônia, que participaram de várias competições. Foram dois dias de saúde, bem-estar e qualidade de vida. O evento aconteceu na unidade do Sesc. No primeiro dia, os atletas do CrossFit iniciaram a batalha na canoagem. Depois passaram pela natação, além de outros desafios. E a cada bateria realizada, a competição ia ficando cada vez mais acirrada, o que exigia muita concentração e vigor físico para superar o cansaço. Passados os primeiros desafios, a missão seguia na quadra e cada movimento era observado e anotado pelo árbitro sem deixar passar nada. Durante as baterias, o atletas não tinha descanso, o que aumentava ainda mais a adrenalina e o cansaço físico. Com o tempo esgotado da categoria masculino, as mulheres assumiam a quadra e o desafio de superar os adversários e o próprio corpo seguia movimento a movimento. Até mesmo quando as forças pareciam já não corresponder mais, a motivação fazia o atleta continuar. A competição não parou por aí. Os atletas do MMA, do jiu-jitsu, do taekwondo e do boxe também tiveram o momento para representar suas academias. Começamos hoje, sábado, desde as 7 horas da manhã nós estamos com uma atividade de CrossFit. Aqui à tarde, hoje, no Fundo de Ginásio, nós tivemos a apresentação de 13 lutas, né? Onde dessas 13 teve uma luta de boxe. Nós tivemos apresentações de dança, né? Fit dance, de jump e também aulas de dança. E, como você vê ainda, nós ainda estamos aí nas atividades do CrossFit. O evento, que reuniu centenas de atletas nas diversas modalidades em Cruzeiro do Sul, foi realizado no interior do Acre pela primeira vez. O projeto nasceu em 2019, na capital do estado, e retornou agora depois da pandemia. O coordenador do projeto, Miguel Freitas, disse que ficou feliz com o retorno dos atletas ao evento. Primeira vez que a gente está fazendo vendidas aí com o Rio do Sul, a gente está muito feliz pelo retorno do pessoal, o público da filha está acompanhando, os atletas também. E, realmente, hoje o dia contemplou a gente com uma bela temperatura para a gente conseguir correr tranquilo. A gente está muito feliz com esse nosso evento. Esperamos que o próximo evento faça outro evento com maior repercussão, com mais gente e de uma forma cada vez mais maravilhosa. Então, já sabem, se o primeiro evento foi bom, os atletas já podem ir se preparando na expectativa do próximo, porque a largada já foi dada. E aí E aí E aí Obrigado.